No episódio de hoje, vamos para dentro do laboratório do Dr. Ratazana. Onde será que está aquele cabeça de bacalhau, o Baratinha? Não se fazem mais capangas como antigamente. Ele está sempre atrasado. Onde ele está? Ah, Baratinha! Mundo de Cabu! Esse conteúdo é livre para todas as cidades. Ah, Baratinha! Você é sempre atrapalhado, né? Você está pronto para mais um plano maléfico! Ah, é isso mesmo! Vamos acabar com a alegria daquela turminha feliz! Vamos! Você está pronto? Então, vamos lá! O plano é o seguinte. Você vai subir na casa do Cabu com uma escada bem pequenina e vai passar por uma janelinha lá em cima e vai descer com uma cordinha bem fininha na cintura. Como assim não vai? Eu sou o chefe aqui e você vai fazer esse plano desse jeito! Medo de altura? Ah, e quem falou que é perigoso subir numa escada? Ah, você escutou o Cabu falando que não podemos colocar a nossa vida em risco? Ah, que besteira, viu? Eu? Subir na escada? Eu não! Eu tenho medo de altura! É, o Cabu tem razão! É, não podemos colocar a nossa vida em risco! É, eu disse que o Cabu tem razão! Mas preciso continuar com meus planos maléficos! Ah, 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 ah! Ah, e vou conseguir pegar o livro mágico e acabar com toda a alegria daquela turminha feliz! Ah, 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 ah! Turminha, não foi dessa vez que o Ratazana e seu capanga baratinha conseguiram pegar o livro mágico! E uma coisa muito importante, nossa segurança em primeiro lugar! Mundo de Cabu!